Vamos passar o som pra ver como é que fica no forró Bora para dar um chama Gravando tudo dele, Pedro Vida Cruz É, é, oi, são dois Ah, ah, ah É, é Vamos lá que se desce Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O véi não esperava , o véi apareceu O véi não esperava , o véi apareceu O véia caiu no forró Caio no forró, voltou ou vem pra casa véia, caio no forró Caio no forró, voltou ou vem pra casa bora o doido palho do amor Olha que a véia brigou com o véi E só porque deixava ela Só ela ficava em casa o véio Suto no forró Ficava em casa o véio Suto no forró Olha que a véia brigou com o véi E só porque deixava ela Só ela ficava em casa o véio Suto no forró Ficava em casa o véio Suto no forró O véia não esperava O véia apareceu Voltou, veio pra casa e disse Hoje o dia é meu O véia não esperava O véia apareceu Voltou, veio pra casa e disse Hoje o dia é meu A véia caiu no forró Caiu no forró Vontou, vem pra casa Põe, a véia caiu no forró Caiu no forró Vontou, vem pra casa Vêia caiu no forró E caiu no forró Caiu no forró Votou, vem pra casa A véia caiu no forró Caiu no forró Caiu no forró Voltou, vem pra casa A véia caiu no forró Ô pegada de forró Bora capitão C10 Melissa, Unidos, gol da mídia Olha a pegada, olha o suibra Meu patrão, Nenê no frango Forró do balançador, toca Felipe Divulgações Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até a minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém sem você O meu melhor amigo é o rito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Toca no gol do piseiro, vai baquê! Forró do balançado, repertório novo! Toca no paredão posto, pessoa do canidé! Eu tô pagando na mesma moeda todo o mal que eu lhe fiz Agora estamos em paz, todos dois infelizes O sorriso em minha foto não diz a verdade Tento manter a aparência na sociedade Eu já não tô tão vaidoso como antigamente Tento manter a aparência, tô tão desocente Porque sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até da minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém sem você O meu melhor amigo é o rito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Eu tô pagando na mesma moeda todo o mal que eu lhe fiz Agora estamos em paz, todos dois infelizes O sorriso em minha foto não diz a verdade Tento manter a aparência na sociedade Eu já não tô tão vaidoso como antigamente Tento manter a aparência, tô tão desocente Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até da minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é o rito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer Sem você, me vejo preto e branco, eu perdi a cor Até da minha sombra me abandonou Eu não consigo amar mais ninguém Sem você, o meu melhor amigo é o rito de cana Vivo feito cachorro jogado na lama Porque uma parte de mim não te quer e a outra te ama Bora vai os tibus garfarra Paredinha penebrosa Paredão dance club Achou, seu patrão de traduções O homem forte da região de Beberim, tamo junto Paredinha bicho rico Bora, tiquinho de uva, toca na paredinha, meu preferido Diretamento do Inscrejo Diretamento do Inscrejo Diretamento do Inscrejo Alô Rafinha Clá touch Parninhaстав Fabiola do que? Doce que? Aí sim ei já viu em Mix Aí sim ei já viu em Mix Vai! Nesse jogo não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir aqui do camarote Vai ver tudo que é pra me dar mais sorte O combinado aqui é o seguinte Noventa segundos sem perder o pico Bola pra pedal até medir Alô, Cidão, não sou da rapinha, Cidão Bota, bota, bota Bota rebola pra baixo, bota rebola pra cima Kika, 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 vai novinha Fala minha linda, Kaline, Cagene, Produções É o CD Baredão do iPhone, meu amigo Netinho Baredão do brecha, a mini Rick Toca no baredão o aço, o aluno do saltinho Bota pra cima Pato, 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 pato Truto cheira de pesqueira, o moral Vai Ô, galera que ainda se comenda Ô, bigode Da-da-da-da-da-da-det Vai Só que o gordinho já zoovoor Swing aqui do carrete Ó Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir o show de camarote E as novinhas pra me dar mais sorte, ó O combinado aqui é o seguinte 90 segundos sem perder o beat Bola pra frente, calma, temidinha Atenção, 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 joguinho Carreta Amena, bota na Carreta Amena E bota a rebola pra baixo, bota a rebola pra cima Faz o movimento novo E bota a rebola pra baixo, bota a rebola pra cima Faz o movimento novo Só lindo o paredão Meu amigo Toninho, você é dele lá, gente Alô, 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 PRT2, é Rubinho Olha o swing, olha a pegada Vai, bebê Alô, meu negão, pra te perder esse abatudo, garoto E as novinhas do pensado desce Louro de sedência Vai, tete, tete, tata As meninas não aguentam não, cara Composição de Alisson Fondeiro Vai aprendendo A vida é desse jeito Quem brinca demais Um dia pode virar brinquedo Eu sempre fiz tudo por você Vai, 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 me perda que nunca reconheceu Enquanto eu te amava Você me unilhava Então se eu soubeu e pique a barrigo da minha cara Hoje vem correndo atrás de mim Sou eu que não te quero mais Esquece o meu nome e o meu telefone Sai da minha vida, me deixe mais Vai aprendendo O quê? A vida é desse jeito Vai, quem brinca demais Um dia pode virar brinquedo Vai aprendendo A vida é desse jeito Vai, quem brinca demais Um dia pode virar brinquedo E aí, fada da vinha Olha, sim, vai Fada da vinha O dia 20 de pré de julho, vai Olha, que eu sempre fiz tudo por você Vai, me perda que nunca reconheceu Enquanto eu te amava Mas eu vou dar de nox É nóis, ei, pai Olha, que eu sempre fiz Correndo atrás de mim Sou eu que não te quero mais Esquece o meu nome e o meu telefone Sai da minha vida, me deixe mais Vai, quem brinca demais Vai aprendendo A vida é desse jeito Vem brinca demais Um dia pode virar brinquedo É verdade Vai aprendendo A vida é desse jeito Vem brinca demais Um dia pode virar brinquedo Meu parceiro Daniel da Dinó Que está comigo Guarda da vinha, vem aí Dia 23 de julho Eita, forrózão Sucesso Meu parceiro Thiago Lóquica Saudita Saudade de você É nóis Olha o que é bom Forró do Ciental Rê A música do Marcosete Oi Marcosete Deixei a vida disso dele Já larguei a de canado Oi Eu sou o maqueiro de mantelando Eu tô na vida disso dele Já larguei a de canado Oi Eu sou Eu digo é só tangendo o gado Tangendo o gado Levando a daqueirinha Pra fazer amor ao mar Só tangendo o gado Só tangendo o gado Levando a daqueirinha Puxa ali Ei E começou o maqueiro de mantelando Tem uma disputa Se já larguei a do carro No raqueiro Tava ligado Até a mulherada Entrou na competição Pra ver quem derrubou Foi Ganha meu coração Só tangendo o gado Só tangendo o gado Levando a daqueirinha Pra fazer amor ao mar Só tangendo o gado Só tangendo o gado Levando a daqueirinha Pra fazer Eu tô na vida de solteiro E já larguei a de canado Oi Eu sou Maqueiro de mantelando Eu tô na vida de solteiro E larguei a de canado Oi Eu sou Maqueiro Eu disse Eu tô Só tangendo o gado Levanta a daqueirinha Pra fazer amor ao mar Só tangendo o gado Olha Levando a daqueirinha Pra fazer Bora Paulinho, meu amigo Paulinho do belo, o que diz E tomar toda a vida, o que diz O alvo e a sede diz, os pinos e o traçado diz Já começou a vaca, já tinha uma disputa A anciã da garota, o cavalo, o rapeiro é nóis A rarigada é a mulherada, entrou na competição Pra ver quem derruba a boca, eba E eu digo, é só tojei do nada, tojei do nada Eu sou tojei do nada, tojei do nada Eu tô na vida de solteiro e galaguei a de cadar Hoje eu sou o baqueiro de mancarado Hoje eu sou, eu digo, só tojei do nada, tojei do nada Quanta parceirinha por você eu vou no mar Só tojei do nada, só tojei do nada Vou lá levar da maquerinha pra você eu vou no mar Puxa ali Puxa ali O vaqueiro e tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro e tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra Forró de escrita, ouvir Forró de escrita Bebe o Adoís Adoís Eu faço, eu faço O vaqueiro e tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré O vaqueiro e tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra Eu digo isso é que se chama Vaqueiro sem razão Vaqueiro apaixonado Vaqueiro campeão Vaqueirão na palada Derrubando o doido chão Sorrai, Bebe! Bateu primeira senha Tá tudo preparado Vaqueiro é situação Vaqueiro tem a palada Arrudeado de mulher Uma mulher de casa E a outra no cabaré O vaqueiro e tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro e tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro E tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro e tem que ter duas mulheres O vaqueiro tem que ter doar mulher O vaqueiro tem que ter doar mulher O vaqueiro tem que ter doar mulher Eu digo é isso que se chama Vaqueiro a tentação Vaqueiro da balada Vaqueiro campeão Derrubando o goleiro Olha bateu a primeira senha Tá tudo preparado Vaqueiro a tentação Vaqueiro da balada Rodeado de mulher Com a mulher em casa A outra no cabare Vaqueiro Tem que ter doar mulher Com a dentro de casa E a outra no cabaré Vaqueiro Tem que ter doar mulher Tem que ter doar mulher Com a dentro de casa E a outra no cabaré Tem que ter doar mulher Tô novinha zerada Ei, 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 ei Tô novinha Segura a letra das apresentações Ô, menino bom Vai, balãozinho PR É nóis aí